E hoje também o ministro Barroso, do Supremo, também rejeitou um pedido de soltura apresentado pela defesa do Anderson Torres. Ele está preso desde o dia 14 de janeiro. Sacamoto, alguns juristas, até o nosso colega aqui, Walter Mayerovich, falam que talvez fosse o momento de Anderson Torres sair. A gente, é claro, aborda esse assunto e há muitas questões, por exemplo, porque o celular não entregou. Diz que perdeu. Aí voltou e agora entrega as senhas erradas. É claro que ele está trazendo justificativas, mas tudo isso traz um indicativo de que talvez ele não queira colaborar com essa investigação. Não sei o que te parece. Diego, acho que é até pior, na verdade. Eu tenho ouvido com muito respeito juristas que defendem e falam que o momento de ele não pode mais contribuir com nada, com investigação, é o momento de ele ganhar por conta disso a liberdade. Já não faz sentido. Bem, essa situação das senhas é a prova de que faz mais do que sentido mantê-lo preso. Qualquer pessoa presa na situação dele teria feito o quê? Teria colaborado com a investigação e teria garantido que os investigadores pudessem provar sua inocência. O que ele fez? Ele não colaborou. Ele não entregou nem as senhas do celular que ele usava no momento, no dia da tentativa golpista na Praça dos Três Poderes, que pode inocentá-lo ou condená-lo. Que pode ser uma prova para livrá-lo disso ou para retirá-lo. Eu vou repetir várias vezes, Diego, eu sou contra a perversão do instrumento, que já ficou conhecido como delação premiada. Pessoas foram condenadas, de fato, em praça pública durante a Operação Lava Jato, com base em confissões de criminosos que queriam salvar a si próprio, sem a preocupação de que os fatos fossem verdadeiros. Feita essa ressalva, faria muito bem a República e bem a Anderson Torres que contasse tudo o que sabe da verdade, ao invés de copiar Jair Bolsonaro da desculpa do uso de drogas para não saber o que está dizendo. Não faz sentido ele manter lealdade a um político conhecido sistematicamente por passar a perna em antigos aliados, abandonando eles na beira da estrada quando melhor lhes couver. Ele convira. É isso. O Sakamoto, vamos dar uma olhada.